Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Vídeo de hoje rapaziada, muita gente tá me pedindo aí pra trazer o vídeo dos jogadores que vão subir, vão descer de overall. Então primeiramente vou trazer aqui o vídeo dos jogadores que possivelmente com grandes chances se tornarão lendários no DLS 25 rapaziada. Apenas jogadores que tem grandes chances. Então se você está esperando ver o Laminia Mal neste vídeo, não, o Laminia Mal não vai estar. Ah, é porque ele jogou mal? Não, ele jogou muito bem, foi muito bem na Euro, um dos melhores jogadores, mas o overall dele está muito baixo, né? Ele tem 74 de overall e pra ele virar lendário no jogo ele teria que ganhar 6 pontos de overall. É possível? É possível, mas é muito difícil disso acontecer. Como vocês podem estar vendo aí, o Cole Palmer, ele tinha 74 de overall aqui no jogo e ele subiu 5 pontos de overall. Ele não virou lendário, lembrando que ele foi o vice-artilheiro da Premier League e o líder em assistências. Só na Premier League o cara meteu 22 gols e deu 11 assistências. E na temporada ele teve aí 48 jogos, lembrando, só por clube, né? 48 jogos, 27 gols e 15 assistências. Ele jogou muito mais do que o Laminia e a Mal aqui na temporada. Mesmo se somar aí a Euro, até porque a Euro são apenas 7 jogos, né? São poucos jogos. E mesmo assim ele não virou lendário na última atualização que teve. Mas agora, né? Pro DLS 25, como ele já está aqui com 79 de overall, falta apenas 1 ponto pra ele virar lendário. Com certeza a FTG deve colocar ele lendário aqui no jogo. Só não vai virar lendário se a FTG não quiser, né? Porque o cara jogou muito na temporada. 42 participações em gols em 48 jogos. Outro jogador aqui com grandes possibilidades de se tornar lendário aí no DLS 25, Diogo Costa, que agarrou demais na Euro. Se eu não me engano, ele foi eleito o melhor goleiro da Euro, né? Inclusive pegou 3 pênaltis aí, salvou Portugal, acabou sendo eliminado ali pela França. Tá com 79 de overall, falta apenas 1 ponto pra ser lendário aqui no jogo. Então só não vai virar lendário se a FTG não quiser, né, rapaziada? Porque falta muito pouco aqui pra ele ser lendário. O ruim é que ele é um goleiro que não é tão alto, né? Tem apenas 1,86 aqui de altura. Então, se ele virar lendário, tem que testar ele aí pra ver se essa altura não vai interferir na jogabilidade. Outro jogador aqui é o Nico Williams. Jogou muito na Euro também, né, rapaziada? Assim como o Lamine. Só que a diferença do Lamine pro Nico Williams é que o Nico Williams só precisa de 1 ponto pra virar lendário. O Lamine, sim, ele deve subir muito overall aí. Talvez aí pra 79 de overall, mas é difícil. É bem complicado dele virar lendário porque teria que subir 6 pontos. O Nico Williams, não. O Nico Williams só precisa de 1 ponto aqui pra virar lendário. E pode ser que ele suba aqui pra 80 ou até mesmo pra 81 de overall. Mesma coisa ali vale pro Palmer e também pro Diego Costa, né? Acho que eles também tem potencial de chegar até ali 81 pontos de overall aqui no DLS 25. E olha só, as estets do Nico Williams são muito boas, né? Só precisa mais de chute. Se ele virar lendário aí, subir mais o chute, deve disputar aí pra ser um dos melhores pontos do jogo, rapaziada. Que assim, nessas estets assim, ele tá mais por volta ali do nível do Dembele. O Dembele é um pouquinho mais rápido, tem um pouquinho mais chute. Só que vale ressaltar também que o Nico Williams tem muito mais vigor. Então, se o Nico Williams virar lendário, subir mais chute aí, vai ser bem melhor do que o Dembele e que o Coleman também aqui no jogo. Números de Nico Williams aqui na temporada, 37 jogos, 8 gols e 19 assistências, cara. Lembrando ali que ele é meia esquerda, né? Não é atacante não, rapaziada. Então não vai falar ali que ele tem poucos gols. Ele é meia ou ponta esquerda, né? Então, cara, números excelentes também aí. 27 participações em gols em 37 jogos e jogando pelo Athletic Bilbao. Ele não tá jogando por um time grande. Próximo jogador aqui, Ezequiel Palacios, jogador aí do Bayer Leverkusen. Não só ele, é como todo time do Bayer Leverkusen. Jogaram muito aí na temporada, né, rapaziada? Ezequiel Palacios aqui que é um meia central. E o que me chama atenção aqui é a entrada dele que é bem alta, né? Principalmente porque ele é um jogador raro de meia central aqui com uma entrada bem alta. Mas tem explicação. Ele também atua como volante ali, às vezes, na equipe do Bayer Leverkusen. Números dele na temporada aí, 34 jogos, 6 gols e 5 assistências. Um número de gols até um pouco elevado aqui pra um jogador que atua mais defensivamente no time. Esse é um jogador que se virar lendário aqui no jogo, a gente tem que ver aí quais stats que vai subir aqui nele, né? Pra ver se vai compensar ou não contratar aí no DLS 25. As stats de entrada ali já estão excelentes, né? Eu acho que precisa subir mais o chute dele, cara, pra posição aí de meia central, né? Velocidade e aceleração aí tá no padrão de um meia central no jogo. Próximo jogador é o Naicima, um goleirão aí, campeão da Eurocopa. Goleiro que apenas tomou 4 gols aí em 7 jogos na Eurocopa. É outro jogador que tem grandes chances aqui de se tornar lendário no DLS 25. Próximo jogador, Pedro Gonçalves do Sporting, que tá aí com 79 de overall. Também só falta ali um pontinho pra virar lendário aqui no jogo. Ele que teve ótimos números na temporada passada também. 49 jogos, 18 gols e 17 assistências. Ótimos números aqui pra um jogador de lado de campo, né? Ele atua ali na ponta esquerda, ele não é centroavante. Então, pra galera que tá surtada aí por ver altos números de gols, ele não é centroavante. E vale ressaltar também que teve centroavante aí, que virou lendário no jogo, marcando só 14 gols. Ele aqui é ponta, marcou mais gols, teve até números melhores do que, por exemplo, o Giroud, que virou lendário aí na atualização que teve aqui no DLS 24. Próximo jogador nós temos aqui o Dani Olmo. Ele que teve aqui 25 jogos na temporada, 8 gols, 5 assistências. Ele sofreu muito com lesões na temporada aí pela equipe do Red Bull Leipzig. Mas o cara jogou muito na Eurocopa e o desempenho na Euro vai contar, né? Afinal, só falta um ponto pra ele virar lendário aqui no jogo, né? Mas agora, na minha opinião, se ele virar lendário aqui, a FTG tem que dar uma reorganizada ou melhorar bastante aqui essas estets no Dani Olmo que estão bem fraquinhas, cara. Compara aí ele com o Nick Williams, tu vai ver que o Nick Williams tá bem melhor do que o Dani Olmo. E muito, cara. Muita coisa. Próximo jogador aqui nós temos o Gakpo. Ele que, comparado às outras pontas, né, que a gente analisou aqui, tem uns números um pouco inferiores, né? Afinal, são 53 jogos, 16 gols e 6 assistências aqui. O Gakpo, ele tá de centroavante aqui no jogo, mas no Liverpool, na maioria das vezes, ele atua como ponta. De vez em quando, ele atua como centroavante. E vale ressaltar também que o Giroud, ele virou lendário no jogo. Eu falei que ele tinha feito 14 gols, mas na verdade foram 17. Ele fez 17 gols e de centroavante, né? O Gakpo aqui, ele atua muito pela ponta às vezes aí no Liverpool. E de vez em quando, de centroavante, né? Então, se o Giroud subiu pra lendário, por que não o Gakpo? Próximo jogador... Não, esse aqui. Esse aqui tem que subir, cara. Se a FTG não subir esse aqui pra lendário, aí é pra desistir do jogo. Inclusive, subiram pouco. Poucos pontos de overall no Jokers aqui, na última atualização que teve. Porque, por exemplo, o Cole Palmeira, ele tava com 74, subiu pra 79. O Jokers, ele tava com 74 e subiu apenas para 77. E, cara, os números dos Jokers na temporada são nível Messi-Cristiano Ronaldo. Tudo bem, ele atua na Liga Portuguesa, é mais fraca ali do que a La Liga. Ele jogou a Europa League, que é mais fraco que a Champions League. Mas aqui eu tô falando só de números, rapaziada. E os números dele foram extraordinários na temporada. 50 jogos, 43 gols e 15 assistências, cara. 58 participações de gols em 50 jogos, cara. E só subiram 3 de overall nele aí na última atualização que teve. Não, tem que subir pra lendário esse cara aqui na próxima atualização aí pro DLS 25, né, rapaziada? Não tem cabimento do cara ser raro aqui no jogo, mano. O cara meteu 43 gols na temporada, 15 assistências, mano. Não tem cabimento dele continuar sendo raro aqui no jogo. E vale ressaltar também que só faltam 3 pontos pra ele virar lendário. Então, dá tranquilamente pra FTG colocar ele lendário. Afinal, não vai precisar subir muitos pontos como o Lamine Amal. Não seria uma loucura assim de pontos, né, de pontuação. Mas como ele não ficou 79 na última atualização que teve aqui no DLS 24, fica difícil de acreditar que ele vem ali no overall 81, 82, 83. Então, acho que se vir lendário, deve vir aqui por volta de 80, no máximo ali o 81 forçando, né? Bom, e pra finalizar a lista do vídeo de hoje, caso vocês queiram parte 2 desse vídeo, deixa o like e comenta aqui embaixo nos comentários. Quero parte 2, beleza, rapaziada? Se tivermos muitos comentários e muitos likes aqui neste vídeo, eu trago a parte 2 aqui dos jogadores com grandes chances de estarem se tornando lendários no DLS 25. E, é claro, também já batemos aí a meta lá no vídeo dos jogadores que vão estar sendo removidos do jogo. E eu já estou preparando a parte 2 deste vídeo, rapaziada. Vai sair ainda nessa semana, então fiquem atentos aqui no canal. E o último jogador aqui da lista é o João Palinha. Ele que falta apenas 1 ponto pra estar se tornando lendário aqui no jogo. E, dependendo das estatísticas que ele subir, caso ele suba de overall, ele vai estar quase que no mesmo nível do Casemiro 83, manos. Porque o Casemiro 83, ele tinha 89 de entrada à base. A aceração, se eu não me engano, era 65 mesmo. A velocidade, eu acho que era 69, se eu não me engano. Então, pecando aí em 2 pontos na aceração, né? O vigor, eu não lembro, eu acho que era 88. Então, pecando aí em 1 ponto no vigor. E a força era 88 também, cara. Então, se subir um pouco mais estatísticas aqui no Palinha, cara, já fica ali quase que no mesmo nível do Casemiro 83. E vale ressaltar que o Palinha é bem mais alto, né? O Palinha tem 1,90 de altura pra quem gosta aí de volantes altos pra tirar bolas de cabeça quando fazem lançamento pelo alto, né? O Palinha, lendário, seria um excelente volante aqui no jogo. Bom, mas então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.